Tomou-se penso em todos os cais Caio a máscara da ilusão Dos fervos e o armeio Vem, eu não vi nada a coisa, sou filária Vem, se eu senti lá na noite, eu não sei Vem, eu estou forte, sou branco, vou dar Vem Vem, eu não vi nada a coisa, sou branco, vou dar Vem, tu veio nessa vida, eu não sei Vem, eu não vi nada a coisa, sou branco, vou dar Vem, eu estou forte, sou branco, boula Vem, eu não vi nada a coisa, sou branco, vou daran A gente brinda escondendo E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Só quero pisa do meu coração Tô com silêncio em todos os caídos Caio a máscara da ilusão Dos ferros e alegria Quem puder cama, vem Vem Serpentina na luz e luz Vem 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 Tchau, tchau.